As imagens foram gravadas por um celular no carro onde estavam um homem e uma mulher. Com grande habilidade, o piloto começa a planar sobre a rodovia. Ele consegue uma proeza, pousa na estrada sem atingir nenhum veículo. Depois, a habilidade é confirmada com uma manobra comum aos veículos terrestres. O piloto consegue parar o avião no acostamento da rodovia, como se fosse um carro comum. Reveja! As causas da pane na aeronave estão sendo investigadas pela Autoridade Aeronáutica Norte-Americana.